Música Que se expanda Forte medo Nosso coração Sinfone inerte Ponte do caminhão Lugar em casa E a palavra Não te perdem nos ruídos Você não pode ouvir nos baixos Assim que estejam Tanto demais Veja seu peito Para todas as adores Por os pés do quebrado As folhas e o céu Para todas as testemunhas O fã e o mundo Serendido O nascimento De novas Novas Glórias Glórias Da nos poucas Ves Novas Novas Ves 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 Se é o brilhante, por isso Todos possam exaltar A defesa que eu tava a ver Com nosso trabalho E as paredes não sejam mais prisão Sem abrigo e palhaça Espalhe Que a grande notícia Não chegou Chega Todo dia Que a grande notícia Que a grande notícia Que a grande notícia Que a grande notícia E a grande notícia Para adivindos Que a grande notícia Que a grande notícia Transcrição e Legendas Pedro Negri